Antes de começar o vídeo, as ações realizadas nesse vídeo aqui não foram feitas pelo Wizard, mas sim pelo Insta-Man. Então tudo que foi realizado aqui, saiba que não foi feito pelo Mini-Wizard, mas sim o maledeto do Insta-Man, beleza? Opa, fala pessoal! Eu sou o Wizard e estamos aqui, galera, com mais um videozinho de Bloxfruits para vocês, meus queridos. E peraí, peraí, peraí. Eu tô vendo alguém ali, galera. Quem é que é aquele, hein? Olá, senhor Wizard. Você não precisa saber quem eu sou, velho. Eu apenas quero aqui invadir o seu vídeo, beleza? Beleza. Invadir? Como assim, velho? Quem é tu? E por que tá usando essa roupa esquisita, hein, velho? Eu não quero falar nada, não, mas essa roupa que você tá usando aí é muito bizarra, hein, velho? Que diabo de roupa é isso, homem? Falou o cara que usa a mesma roupa um trilhão de vezes, mas eu não preciso me apresentar aqui pra você, não. Não vou me apresentar pra você, não. Mas, mano, alguns me chamam aí de o devastador de universos, né, velho? Esse é um nome. E aquele mesmo, aquele seu amiguinho lá, o Capitão Zap, né, velho? Esse que é o tão famigerado, o nome do homem, o Capitão Zap, me chama de Insta-Man. Então eu adquiri esse nome, beleza? Pode me chamar também de Insta-Man, que pra... Se você não sabe ainda, né, vai que você é Debbie Lloyd, mas Insta-Man quer dizer Homem Instagram, beleza? E, mano, vamos parar de brincadeira aí agora. Eu vou pegar o seu vídeo aqui agora, beleza? E fica aí no cantinho esperando que agora eu mesmo vou dominar este vídeo. Pera aí, como assim, como assim, velho? Como assim pegar meu vídeo? Você tá doido, homem? Não, esse vídeo aqui é meu, velho. Eu que vou gravar esse vídeo aqui agora. Sai daqui, velho. Não, pera aí! O que você tá fazendo, homem? O que você tá fazendo? Me gira daqui, homem? Pera aí! Agora este vídeo é meu. Eu, Insta-Man, com a fruta do Instagram, irei fazer uma maracutaia bem maracutiosa nesse vídeo aqui agora, meu queridinho. Finalmente, agora eu tenho um controle sobre este vídeo. Eu, Insta-Man, irei devastar este servidor. Vamos ver quantas pessoas tem aqui. Hum, tem bastante gente. Hora de fazer uma pequena brincadeirinha aqui. Mas antes de começar esse vídeo aí do canal do Wizard, velho, deixa seu likezão aí embaixo, se inscreva no canal e também acesse o Discord e o grupo do Roblox que tem essas roupinhas aqui. E claro, a minha roupinha também, né, velho? A roupinha do Insta-Man aqui, ó. Instagram, beleza? Iron Man, só que não é Iron Man que vocês conhecem, né, velho? Não é esse tal de Iron Man aí. É um outro playboy, bilionário, filantropo, conhecido como Instagram Homem, beleza? Ou Insta-Man, né? E claro, eu não vou ser o Insta-Man se eu não utilizar também a fruta do Insta-Man, velho. É a fruta do veneno venenoso, velho, olha isso. É puro suco de Instagram isso daqui, velho. Pra quem não sabe, isso aqui é suco de Instagram, beleza? Ele é meio assim, ele tem uma coloração meio diferenciada, mas é bem bebível. Então se você encontrar uma poça dessa assim no meio aqui do jogo, você vem e pisa nela, beleza? É muito saudável. E vamos começar aqui essa bagaça agora, velho, porque o primeiro maledeto que eu encontrar aqui nesse servidor vai tomar só uma do Insta-Man, porque nesse vídeo aqui eu vou estar trolando todo mundo desse servidor aqui, beleza? Então eu espero muito que vocês curtam, se vocês não curtirem, beleza? Eu vou aí na casa de vocês, velho, e dar suco de Instagram pra cada um de vocês, beleza? Eu espero que vocês tomem, velho, suquinho de Instagram, extremamente saudável, beleza? É, dá muitos nutrientes para o corpo também, faz você ficar bombado e fortão, né, velho? Vira igual o baque. Vamos lá, eu preciso pegar potência total, porque Insta-Man não perdoa ninguém. Não tem essa ser iniciante ou level máximo, né, velho? O primeiro que eu encontrar aqui vai tomar pipoco. Tem dois ali naquela ilha? Vai ser o primeiro a tomar aqui do Insta-Man, velho. Let's bora, meus queridinhos. Olha o pezinho, tem propulsor, mas eu não voo, né, velho? Porque sabe como é que é, né? Nem todo mundo voa com propulsores nos pés, velho. Você é o primeiro! Toma essa! Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Toma essa também! Vai, vai morrer lentamente agora. Apenas um por cento do meu poder, né, velho? Se você sentiu a pressão, saiba que sentirás mais pressão ainda. Eduard Newgate? Que isso? Que isso, meu querido? Não some não, não foge não. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui, não foge não. Foge não. Que é você, que é você, que é você? O que você quer agora, hein? Ativa esse PVP, ativa esse PVP agora. O cara tá nu, o cara tá nu, galera. Ô, ô, tem um homem nu aqui agora, meu Deus do céu. Ok, ok, três de beço. Agora vamos caçar o quarto pra ficar de beço aqui, porque, ó. Um, dois, três, tem quantos nesse servidor? Tem muita gente ainda, velho. Vamos para outra ilha agora. Os confins do mundo serão explorados e nenhum mundo resistirá aos poderes deste tão nobre senhor que lutou até mesmo contra ele. Thanos, velho, um homem roxo. Que você sabe que homens roxos são oficialmente inimigos dos homens verdes, né, velho? Se você já assistiu o vídeo aí do famigerado Capitão Zap, você sabe o que eu estou falando, né? Se você ainda não assistiu ainda, se eu lembrar, vai estar o card pra vocês aí, velho. Encontrei outro aqui. Homem, volte aqui que eu quero conversar com você. É apenas um papo. É apenas um oi. Um alô. Oi, amigo. Como você está? Você está bem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha o esforço. O esforço para conversar com o Lord of Destruction. Olha a skin dele. Usa essa skin. Não. Essa skin aqui não, velho. Essa skin aqui não. Use skin desse jeito. Aí não funciona não, hein, meu amigo? Não rola, hein? Força, mano. Força um de base. Força um de base, velho. Força um de base. Cadê ele? Ele está bem aqui. Eu tenho certeza que ele está aqui, velho. Cadê você, hein? Volta aqui, hein? Volta aqui, hein? Ia ter que ativar esse PVP, hein? Use skin de cringe. Isso tem a skin de cringe, pogs, blue pill e outras coisas. Vamos lá. Vamos lá. Porque agora foi quatro, velho. Ainda tem muito mais gente pra mim aqui meter um pipoco, velho. Acho que eu vou até mesmo pra outro servidor. Porque um servidor não vai tancar o suficiente o meu poder, velho. Precisa de dois servidores pra ser o necessário. Então, vou cair nessa água aqui, né, velho? Vou tomar um banhinho aqui e eu volto em outro servidor. Cheguei, meus queridinhos. Cadê vocês, hein, velho? Por que ninguém vai na ilha inicial, velho? Não, tem um cara aí ali. Aí ele está nível 1, velho. Oxe, olha o sal aqui. E aí, sal? Como é que você está? Você está bem, meu querido? Toma essa aqui, vai. Toma essa aí. Suquinho, velho. Toma suquinho, vai. Não tancou o Bastil, galera. Não tancou, beleza? Foi muitos pouquíssimos danos. Tem mais gente ali também. Essa ilha aí é a ilha mais visitada do universo, velho. Não é possível. Mano, eu vou até comprar uma fruta, velho, lendária. E se eu conseguir pegar uma fruta muito rara, eu vou jogar na água, velho. Coisas que apenas insanos fariam, né, velho? Mas ainda bem que eu sou um homem completamente insano, né, velho? Vamos fazer isso. Tem um carinha aqui também? Vamos ver. Está relaxadinho? Está relaxadinho? Toma relaxadinho? 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 Que isso? O cara estava muito lagado, velho. Ele precisou dar 1 bilhão de soco, velho, pra ele morrer. Vamos comprar aqui uma fruta aleatória pra gente ver, velho. Vamos ver que fruta vai vir. Fruta da luz! Luz! Cadê, velho? Tem um carinha aqui com uma fruta ruim? Eu quero ver ele aqui. Tem um carinha aqui com uma fruta ruim, velho. Não, esse aqui é um monkey, velho. Esse aqui não é um carinha. Esse aqui é um monkey. Cadê o carinha? Cadê o carinha? Está ali ele, está ali ele, está ali ele. Não, peraí. Não é ele, velho. Oxe, onde é que esse cara está, velho? O cara botou esse pau aonde? Miserável, condenado. Sumiu. Ali, tem um cara ali, tem um cara ali. Vamos fazer coisas que apenas homens insanos fariam, beleza? Resensou em seus habitats naturais, né, velho? Vamos encontrar um iniciante aqui. Nível 1. Farmando tranquilinho na sua ilha, né, velho? Querendo apenas um pad level. Começou agora o jogo. Você está online? Você está online? Eu acho que ele não está online, velho. Esse ele está morto. Vamos procurar outro. Vamos procurar outro, velho. Mano, ele também está na safe, velho. Aí é paia, né, velho? Aí, encontrei um cara aqui. Encontrei um cara. Vamos ver que fruta ele está usando, velho. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ele está usando a fruta da fumaça. Deixa eu falar aqui. Olá. Olá. Volta aqui. Não corre, não. Fica parado. Fique parado. Aí. Pronto, pronto, pronto. É o Cadu Bolado 667. Que isso? O Cadu Bolado, velho. O cara está boladíssimo. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Olha o que eu falo aqui. Você quer esta fruta, amigo? Amigo, galera. É assim que funciona, beleza? É uma conversa hoje em dia, né, velho? Você quer esta fruta, amigo? Sim. Nossa. Que legal. Irei te dar. Vem pegar a fruta. Aí, ó. Ela está bem ali. Ela foi nadar a fruta, velho. Vai lá pegar agora. Vai lá. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Vai, vai. Pula. Pula na água, vai. Aí, vai. Vai, pula. Vai. Pega a fruta. Vai. A sociedade. Ela. Aí, isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Pegou a fruta. Pegou a fruta. É, eu acho que não rolou muito bem, né, velho? Acabou se despedaçando em um bilhão de pedaços diferentes. Eu não consegui pegar. Não, é porque acontece, entendeu? Tipo assim, é porque... Acho que bugou. Acho que bugou. Acho que bugou, sabe? Tipo assim... É, deve ter bugado, entendeu? É, pula de novo. 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 Porque eu acho que agora você vai pegar, velho. Não pense duas vezes, não. Não pense duas vezes. Vai. Vamos. Isso, isso. Vai. Vai. Tenta, vai. Você vai pegar agora. Você vai pegar agora. Vai. Que maldade. Você ficou comigo. Acho que não rolou de novo, hein, velho? Acho que não rolou de novo, hein? Infelizmente, hein? É, galera. Infelizmente, né? Ele não conseguiu pegar fruta, mesmo ele pulando duas vezes. Mas você sabe como é que é, né, velho? Acontece, beleza? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Galera, voltei. Galera, voltei. Galera. Mano, o que que aconteceu, velho? Eu tava dando uma volta no servidor aqui. Eu vi só um insta-man metendo louco, galera. E que, mano, que final foi aquele, velho? Ele ganhou o cara três vezes, galera. Ele fez o menino cair três vezes na água, velho. Que tipo de maníaco do caramba faz isso, velho? Ninguém faz isso, velho. Mano, eu vou lá, velho. Eu vou encontrar ele e eu tenho que parar com isso. Eu vi que ele tá na ilha lá da Middle, velho. A ilha do meio. Vamos lá na ilha do meio? E eu vi que ele tá com a fruta Venom, galera. Ele tá metendo louco dizendo que essa fruta é a fruta do Instagram, velho. O cara é pirado, galera. O cara não tem escrúpulos, não. Cheguei aqui, né, velho? Eu estou aqui na ilha do meio. Parece que foi um dia muito produtivo, velho. Foi um dia muito de malignitude, velho. De malfeitorias e coisas ruins, né, velho? Ainda bem que eu sou um cara bem ruim, né, velho? Ainda bem que isso ficou muito bom, velho. Hum, que delícia. Acho que agora eu já posso ir embora, né, velho? Eu vou embora e eu espero muito que esse Wizard ainda fique preso lá, velho. Porque eu prendi ele, beleza? Numa dimensão secreta onde ninguém sabe onde é que fica, né, velho? Muito menos eu. E, mano, melhor vazar do que agora antes que ele volte. Porque eu acho que ele deve estar ficando um pouquinho irritado, né, velho? Ainda mais se ele chamar aquele tal de Capitão Zap, velho. Aí as coisas ficarão um pouco mais sérias, beleza? Melhor vazar, né, velho? Let's go! Beleza, cheguei na ilha, cheguei na ilha. Cadê ele, velho? Cadê ele? Não tô... Oxe, oxe, ele sumiu, velho. Olha esse... Ô, o cara vazou, velho. Que medroso, velho. Olha isso, ele vai no servidor, atazana todo mundo, mete o louco aqui, velho. Ache como se fosse um vilão de história em quadrinho e depois vaza, velho. Não tem jeito, velho. Vou ter que chamar ele Capitão Zap, velho. Vou ter que ligar pro Capitão Zap porque vai acontecer uma batalha, uma guerra social, velho. A guerra social está vindo. Entre um lado temos Insta-Man e outro lado temos Capitão Zap, velho. Quem vai ganhar essa guerra? Deixe nos comentários aí embaixo quem você acha que vai ganhar essa batalha entre o maior herói do multiverso e o maior vilão do multiverso, velho. Quem ganhar essa batalha no X1, fique ligado porque no canal em breve vai ter o vídeo. Mas então, galera, esse aqui é o vídeo, velho. Se você gostou desse vídeo lá, deixa o like aí embaixo. Lembrando que esse vídeo aqui é apenas uma história que eu criei aqui no canal, velho. Então, se você curtiu, beleza? Deixa o likezão, velho. Se inscreva no canal, compartilha pra meus amigos. E também entra no grupo do Discord, no grupo do Roblox, que tem todas as roupinhas lá do Capitão Zap. E do Insta-Man, beleza? Mas então é isso, meus queridos, e falow!